Beleza galera, mais um vídeo aqui do canal Vamos trocar aqui a pastilha dianteira da Intruder 125 Aqui na garagem para mostrar para vocês que é fácil de trocar Pode ser trocado em qualquer lugar E não precisa ser exatamente dentro de uma oficina Basta ter conhecimento de como fazer o procedimento que é bem simples Tá bom? Vamos lá A gente começa então retirando esse protetor aqui Com a chave Phillips Vamos soltar essa porca Tá vendo como está bem Lubrificado Um bom produto de lubrificação está nisso Você lava, lava, lava E ele está sempre com lubrificação Então agora nós vamos Virar para trás Puxa Ok Ok Com o auxílio de um sargento Você vai recuar A pinção lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Certo? Para não me atrapalhar. Vamos tirar essa. A de trás já caiu. Vamos pôr a trava na de trás. Repare a posição que é o grampo aqui. Então você vai pôr da mesma forma. Vamos lá. Então tá aqui. Agora você vai vim com a pinça. Encaixar. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou bombar o freio umas três vezes. Pronto. Já tem freio. Simples, né? Então, quando você for fazer e se for usar o sargento... Vou falar para você... Você arruma um pedaço de plástico ou alguma coisa... Pode ser pano também, mas o pano ainda chega a marcar. É a primeira vez que eu fiz que o pano marcou. Então, você use um pedaço de plástico e coloque de apoio aqui na pinça. Porque na hora que você está apertando ela marca a pintura. Eu não fiz esse procedimento agora porque eu vou pintar essas pinças. Não sei se eu já pinto esse final de semana. Pinta pinças e um jogo de rodas. Pronto. Beleza? Mas fica aí, ó. Rapidinho, facinho. Economize dez reais. Fácil, fácil. Fácil, fácil.